Esse dia o externo, teria só o mar de ser Mas ele sabia que o velho era vivo que deu O dia que aí ele então, fará parar de pensar E na madrugada cerquinha de voltar a andar O cara não tem rever, sabendo que Deus te deu E eu fico com o nome de Deus pra provar tua fé Não devia passar e entrar, a vida seguindo chegar E o certo lugar de a fé eu iria provar O tempo se cabe assim, levando em mim eu estou Deixando a vermelha, por toda vontade que eu derrubou E a seguir a na frente, por toda a fé no caminhão E se abra nessa hora, com esse outro olhar Correrá 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 O velhão preparou, botou-lhe o cuidado do altar Colocou-lhe a maléia em ordem, o fogo negar E o filho amarrou, feitou-lhe o altar então O velhão preparou, feitou-lhe a maléia em ordem, o plano de Deus confundiu Estava de fogo a cumprir o que ele perdi O velhão preparou, feitou-lhe a maléia em ordem, o fogo negar O velhão preparou, feitou-lhe a maléia em ordem, o fogo nega Colocou-lhe a maléia em ordem, o fogo nega Lembrou-lhe a maléia em ordem, o fogo nega Colocou-lhe a maléia em ordem, o fogo nega Trouxeirá 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 E vejo a vitória pra ti Trouxeirá 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 Trouxeirá